Moisés cruzou o mar vermelho Moisés Moisés não tinha um navio E fez atravessar um povo inteiro Moisés Moisés não tinha um navio E então, como é que ele fez? Acreditou na palavra de Deus E disse ao faraó Deixe o meu povo ir E disse ao faraó Deixe o meu povo ir Moisés não se calava Denunciava e insistia Deixe o meu povo ir Moisés profetizava e o faraó Se divertia Deixe o meu povo ir Tanto e tanto e tanto O poderoso exorbitou Que Deus foi castigando o faraó No último castigo o faraó Deixe o povo ir Deixe o meu povo ir O povo então partiu O povo então partiu O faraó deixou mais escravos Não vivia Deixe o meu povo ir Mandou trazer de volta O povo ebreu no mesmo dia Deixe o meu povo ir Tanto e tanto e tanto O poderoso exorbitou E Deus para os apresas abriu o mar E quando o opressor tentou passar O mar o engoliu O mar o engoliu O mar o engoliu Moisés cruzou o mar vermelho, Moisés, Moisés não tinha um navio, e fez atravessar um povo inteiro, Moisés, Moisés não tinha um navio, e então, como é que ele fez, acreditou na palavra de Deus.